Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra. Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica. Então, vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são? A letra E e a letra H. Preste atenção nessa dica. É o nome de um metal citado no Antigo Testamento que foi utilizado pelos hebreus. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é estanho. Se você respondeu estanho, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Música 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 Música